Áudio Livro O Grande Conflito, uma saga milenar e seu final surpreendente, de Ellen G. White. Capítulo 40 O Livramento Quando a proteção das leis humanas for retirada daqueles que honram a lei de Deus, em diferentes países haverá um movimento simultâneo para destruí-los. À medida que o tempo estabelecido pelo decreto se aproximar, as pessoas conspirarão para atacar em uma noite e dar um golpe decisivo que silenciará toda dissidência e censura. O povo de Deus, alguns em celas de prisões, outros em florestas e montanhas, suplicará por proteção divina. Homens armados e instigados por anjos maus se prepararão para a obra de matar. Então, num momento mais extremo, Deus intervirá, e vocês cantarão como em noite de festa sagrada. Seus corações se regozijarão como quando se vai ao monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará que os homens ouçam sua voz majestosa e os levará a ver seu braço descendo com ira impetuosa e fogo consumidor, com aguaceiro, tempestades de raios e saraiva. Isaías 30, versículos 29 e 30 Multidões de pessoas más estarão prestes a se lançar sobre suas presas, quando uma densa escuridão, mais intensa do que as trevas da noite, cairá sobre a terra. Então, um arco-íris se espalhará pelo céu, parecendo circundar cada grupo de oração. As multidões iradas serão detidas, esquecerão os alvos de sua raiva, contemplarão o símbolo da aliança divina e desejarão ser protegidos de seu resplendor. O povo de Deus ouvirá uma voz convidando todos. Olhem para cima. Assim como Estevão, olharão para cima e verão a glória de Deus e o Filho do Homem em seu trono. Atos 7, versículos 55 e 56 Reconhecerão as marcas de sua humilhação e ouvirão o seu pedido. Quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. João 17, versículo 24 Ouvirão uma voz a falar. Eles vêm, santos, inocentes e sem mácula. Guardaram meu mandamento de perseverar. A hora do livramento A meia-noite, Deus revela seu poder para livrar seu povo. O sol aparece brilhando em toda intensidade. Ocorrem sinais e maravilhas. Os ímpios contemplam a cena com terror. Enquanto os justos percebem os indícios de seu livramento. Em meio ao céu tempestuoso, vê-se um espaço claro de glória indescritível. A voz de Deus ecoa como o som de muitas águas, dizendo, Está feito. Apocalipse 16, versículo 17 A voz abala os céus e a terra. Acontece um grande terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. Versículo 18 A superfície da terra começa a se fender. É como se seus fundamentos estivessem cedendo. Cidades portuárias, que se tornaram como Sodoma em sua maldade, são tragadas pelas águas agitadas. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Versículo 19 Grandes pedras de granizo fazem sua obra de destruição. Cidades orgulhosas vão ao chão. Imensos palácios nos quais as pessoas desperdiçaram suas riquezas sucumbem diante de seus olhos. As paredes das prisões são derrubadas e o povo de Deus é liberto. As sepulturas se abrem, e multidões que dormem no pó da terra acordarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Daniel 12, versículo 2 Até mesmo aqueles que o traspassaram, aqueles que zombaram da agonia de Cristo ao morrer, e os oponentes mais impetuosos de sua verdade, serão ressuscitados para ver a honra colocada sobre o leal e obediente. Apocalipse 1, versículo 7 Relâmpagos atrozes envolverão a terra como em um lençol de fogo. Acima do trovão, vozes misteriosas e terríveis declararão a ruína dos ímpios. Aqueles que foram arrogantes e cheios de orgulho, cruéis com o povo que guarda os mandamentos de Deus, agora tremerão de medo. Demônios estremecerão enquanto homens e mulheres clamam por misericórdia. O dia do Senhor O profeta Isaías disse Naquele dia, os homens atirarão aos ratos e aos morcegos os ídolos de prata e os ídolos de ouro que fizeram para adorar. Fugirão para as cavernas das rochas e para as brechas dos penhascos, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Isaías 2, versículos 20 e 21 Temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Salmo 46, versículos do 1 ao 3 Enquanto essas palavras de confiança santa sobem até Deus, a glória da cidade celestial raia das portas abertas do céu. Então, no céu, aparece uma mão segurando duas tábuas de pedra. A santa lei que Deus proferiu no Sinai agora é revelada como o padrão para o juízo. As palavras são tão claras que todos conseguem lê-las e despertam lembranças que removem as trevas da superstição e da heresia de todas as mentes. É impossível descrever o horror e o desespero daqueles que rejeitaram a lei de Deus. Para ganhar a aprovação do mundo, deixaram de lado as exigências da lei e ensinaram outros a lhe desobedecer. A lei que tanto desprezaram agora os condena. Vem que não tem nenhuma desculpa. Os inimigos da lei de Deus adquirem nova compreensão sobre a verdade e o dever. Tarde demais, reconhecem que o sábado é o selo do Deus vivo. Tarde demais, vem um solo arenoso sobre o qual edificaram. Estavam lutando contra Deus. Mestres religiosos conduziram as pessoas à destruição, enquanto alegavam guiá-las ao paraíso. Como é grande a responsabilidade daqueles no sagrado ofício e como são terríveis as consequências de sua infidelidade. O Rei dos Reis A voz de Deus será ouvida declarando que chegou o dia e a hora da volta de Jesus. O povo de Deus vai se colocar em pé ouvindo, com o rosto iluminado pela glória divina. Logo, no leste, surge uma pequena nuvem escura. É a nuvem que cerca o Salvador. Em silêncio solene, o povo de Deus contempla a sua aproximação, até se tornar uma grande nuvem branca, cuja base é uma glória como fogo, consumidor e acima dela o arco-íris da aliança. Não mais um homem de dores. Jesus avança como poderoso conquistador. Santo os anjos, em vasta multidão, numerosa demais para ser contada, vem com ele, milhares de milhares e milhões de milhões. Apocalipse 5, versículo 11 Todo olho vê o príncipe da vida. Uma coroa de glória repousa em sua fronte. Sua face brilha mais que o sol ao meio-dia. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, versículo 16 O Rei dos Reis desce da nuvem, envolto por fogo ardente. A terra treme diante dele. Nosso Deus vem. Certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador, e ao seu redor uma violenta tempestade. Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Salmos 50, versículo 3 e 4 Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, Todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas, Caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Apocalipse 6, versículo 15 a 17 As piadas ombeteiras terminaram, os lábios mentirosos são silenciados. Nada se ouve, a não ser a voz de oração e o som de pranto. Os ímpios oram para serem enterrados debaixo das rochas, Em vez de precisar enfrentar a face daquele a quem desprezaram. Conhecem muito bem aquela voz que penetra o ouvido dos mortos. Quantas vezes, em tons mais ternos, a mesma voz os chamou ao arrependimento. Quantas vezes eles a ouviram nos apelos de um amigo, um irmão, um redentor. Oh, se tão somente fosse a voz de um estranho, A voz desperta memórias de advertências que eles desprezaram e de convites que recusaram. Aqueles que zombaram de Cristo em sua humilhação estão ali. Ele declarou, Chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso E vindo sobre as nuvens do céu. Mateus 26, versículo 64 Agora eles o contemplam em sua glória, E ainda o verão assentado à direita do Poderoso. Ali está o arrogante Herodes, que ridicularizou seu título real. Ali estão os homens que colocaram a coroa de espinhos em sua fronte, E a imitação de cetro em sua mão. Aqueles que se prostraram perante ele, Enzumbaria Blasfema, E cuspiram no príncipe da vida. Aqueles que cravaram os pregos em suas mãos e pés, Olharão para as marcas com terror e remorso. Com terrível clareza, Sacerdotes e governantes vão se lembrar dos acontecimentos do Calvário, E de como, movendo a cabeça de um lado para o outro, Em exultação satânica, exclamaram, Salvou os outros, Mas não é capaz de salvar a si mesmo. Mateus 27, versículo 42 Na vida de todos aqueles que rejeitam a verdade, Há momentos em que a consciência desperta, Nos quais a mente é perturbada com vãos arrependimentos. Mas isso não é nada em comparação com o remorso desse dia. Em meio ao terror que sentem, Ouvirão a voz dos remidos exclamando, Este é o nosso Deus, Nós confiamos nele, E ele nos salvou. Isaías 25, versículo 9 A Ressurreição A voz do Filho de Deus chamará os santos que dormem de seus túmulos. Por toda a terra, os mortos ouvirão sua voz, E aqueles que a escutam viverão. Um grande exército de toda a nação, Tribo, língua e povo. Das cadeias da morte, eles vão se levantar, Revestidos de glória imortal, Exclamando, Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? 1 Coríntios 15, versículo 55 Todos sairão da sepultura da mesma altura com a qual entraram no túmulo, Mas todos despertarão com o frescor e o vigor da juventude eterna. Cristo veio restaurar aquilo que se perdeu. Ele transformará nosso corpo humilde e o modelará conforme seu corpo glorioso. A forma mortal e corruptível, poluída pelo pecado no passado, Vai se tornar perfeita, bela e imortal. Defeitos e deformidades serão deixados na sepultura. Os remidos crescerão. Malaquias 4, versículo 2 Até a plena estatura do ser humano em sua glória original. Os últimos traços da maldição do pecado serão removidos. Na mente, na alma e no corpo, Os fiéis de Cristo refletirão a perfeita imagem de seu Senhor. Os justos vivos serão transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15, versículo 52 Obedecendo a voz de Deus, vão se tornar imortais, E com os remidos ressuscitados, serão levados para encontrar seu Senhor no ar. Anjos reunirão os eleitos dos quatro ventos, De uma a outra extremidade dos céus. Malaquias 24, versículo 31 Levarão criancinhas para os braços de suas mães. Amigos separados por muito tempo pela morte, Vão se reunir para nunca mais se separar. E com cânticos de alegria, subirão juntos para a cidade de Deus. Na Cidade Santa O olhar de cada um dos incontáveis resgatados repousará firmemente em Jesus. Todo olho contemplará a glória daquele cuja aparência estava tão desfigurada, Que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. Isaías 52, versículo 14 Jesus colocará a coroa de glória na cabeça dos vencedores. Para cada um, existe uma coroa com seu novo nome. Apocalipse 2, versículo 17 E a inscrição que diz Cada mão receberá a palma da vitória e uma harpa brilhante. Então, quando os anjos dirigentes começarem a tocar, Todos os remidos dedilharão as cordas com habilidade em ricos e melodiosos tons. Toda voz se erguerá em grato louvor. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Apocalipse 1, versículos 5 e 6 Acima da reunião de resgatados está a cidade santa. Jesus abre as portas e pessoas de todas as nações que guardaram a verdade começam a entrar. Então, ele diz Venham benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Mateus 25, versículo 34 Cristo apresenta ao Pai aqueles que seu sangue comprou, declarando Aqui estou eu, com os filhos que Deus me deu. Hebreus 2, versículo 13 Eu os protegi e os guardei no nome que me deste. João 17, versículo 12 A alegria do Salvador estará em ver, no reino de glória, as pessoas que foram salvas por sua agonia e humilhação. Os remidos partilharão de sua alegria, ao verem outros que foram ganhos por meio de suas orações, seus esforços e sua renúncia amorosa. Júbilo encherá o coração dos salvos, ao verem que um trouxe outros e estes outros mais. O grande encontro Quando os resgatados forem recebidos na cidade de Deus, um brado de triunfo ecoará. O primeiro Adão está prestes a se encontrar com o segundo Adão, Cristo. O Filho de Deus receberá o Pai da humanidade, aquele que Ele criou. Pecou e cujo pecado causou as marcas da crucifixão no corpo do Salvador. Ao ver as marcas dos pregos, Adão vai se prostrar em humilhação aos pés de Cristo. O Salvador vai levantar Adão e convidá-lo a contemplar mais uma vez o lar edênico do qual ele foi exilado há tanto tempo. A vida de Adão foi cheia de tristeza. Cada folha caída, cada sacrifício animal, cada mancha na pureza da humanidade era um lembrete de seu pecado. A agonia de seu remorso era terrível, pois era culpado de ser a causa do pecado. Fielmente se arrependeu de seus erros e morreu na esperança da ressurreição. Agora, por meio da expiação, Adão é recolocado em seu lar edênico. Cheio de alegria, ele vê as árvores que foram seu deleite no passado, cujos frutos ele mesmo havia colhido nos dias de sua inocência. Vê as vinhas que suas próprias mãos organizaram, as mesmas flores que ele tanto amava cuidar. Verdadeiramente, é o Éden restaurado. O Salvador o conduz à árvore da vida e o convida a comer. Ele vê que muitos de sua família foram remidos. Então lança sua coroa aos pés de Jesus e abraça o Redentor. Toca a harpa e o céu ecoa com o cântico de triunfo. Digno é o Cordeiro que foi morto. Apocalipse 5, versículo 12 A família de Adão lança as coroas aos pés do Salvador e se prostra em adoração. Anjos choraram quando Adão pecou e se alegraram quando Jesus abriu a sepultura para todos aqueles que creram em seu nome. Então eles veem a obra da redenção concluída e unem as vozes em louvor. No mar de vidro misturado com fogo, estão reunidos aqueles que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Os 144 mil foram remidos dentre a humanidade e cantam um cântico novo, o Cântico de Moisés e do Cordeiro. Apocalipse 15, versículos 2 e 3. Ninguém além dos 144 mil sabe esse cântico, pois ele conta uma experiência que nenhum outro grupo vivenciou. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Esses, tendo sido levados para o céu dentre os vivos, são as primícias para Deus e para o Cordeiro. Apocalipse 14, versículo 4. Passaram pelo tempo de angústia como nunca houve desde que existe nação. Suportaram as aflições do tempo de angústia de Jacó. Permaneceram sem intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus. Eles lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca perante Deus. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Apocalipse 7, versículo 14. Apocalipse 14, versículo 5. Apocalipse 7, versículos 16 e 17. Os resgatados Em todas as eras, os escolhidos do Salvador trilharam um caminho estreito. Foram purificados no fogo da aflição. Por amor a Jesus, suportaram ódio, calúnia, negação do eu e amargos desapontamentos. Descobriram o mal do pecado, seu poder, sua culpa e sua miséria. Agora, eles o abominam. O reconhecimento do sacrifício infinito de Jesus para sua cura os tornam humildes e enchem seu coração de gratidão. Amam muito, porque muito foram perdoados. Lucas 7, versículo 47. Participantes dos sofrimentos de Cristo, eles estão preparados para participar de sua glória. Os herdeiros de Deus vêm de sótãos, choupanas, calabouços, cadafalsos, montanhas, desertos e cavernas. Foram necessitados, afligidos e maltratados. Hebreus 11, versículo 37. Milhões desceram ao túmulo, desonrados por quase todos, porque se recusaram a ceder a Satanás. Agora, porém, não são mais afligidos, dispersos e oprimidos. A partir desse momento, os remidos usarão trajes mais ricos do que aqueles que foram os mais honrados da terra usaram, portando coroas mais gloriosas do que qualquer uma já colocada na cabeça de monarcas terrenos. O rei da glória enxuga as lágrimas de toda face. Os remidos se unem em cântico de louvor, claro, doce e harmonioso. O hino se espalha pelo céu. A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. E todos respondem, Amém! Louvor e glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder e forças sejam ao nosso Deus para todos sempre. Apocalipse 7, versículos 10 e 12. Nesta vida, só conseguimos começar a entender o maravilhoso tema da redenção. Com nossa compreensão limitada, podemos até refletir profundamente na vergonha e na glória, na vida e na morte, na justiça e na misericórdia que se unem na cruz. No entanto, nem mesmo o maior esforço de nossa capacidade mental é capaz de compreender sua plena significância. Só compreendemos obscuramente o tamanho e a largura, a profundidade e a altura do amor redentor. O plano da redenção não será plenamente compreendido, nem quando os resgatados virem como são vistos e conhecerem como são conhecidos. Mas, ao longo das eras eternas, novas verdades serão descortinadas continuamente diante de sua mente, surpresa e agradecida. Embora as tristezas, dores e tentações da terra tenham acabado e sua causa tenha sido removida, o povo de Deus sempre terá o conhecimento distinto e inteligente do preço de sua salvação. A cruz será o cântico dos remidos ao longo de toda a eternidade. No Cristo glorificado, eles verão o Cristo crucificado. Nunca se esquecerão de que a majestade do céu se humilhou a fim de exaltar homens e mulheres, de que Ele carregou a culpa e a vergonha do pecado e se escondeu da face de seu Pai, até a angústia de um mundo perdido partir seu coração e acabar com sua vida. O Criador de todos os mundos abriu mão de sua glória por amor à humanidade. Isso inspirará a admiração do universo para sempre. Quando as nações dos salvos olham para o Redentor com a certeza de que seu reino jamais terá fim, irrompem em canção, digno é o Cordeiro que foi morto e nos redimiu diante de Deus com seu tão precioso sangue. O mistério da cruz explica todos os outros mistérios. Ficará claro que o Deus infinito em sabedoria não poderia inventar nenhum plano para nossa salvação, com exceção do sacrifício do próprio Filho. Sua recompensa por esse sacrifício será a alegria de povoar a terra com os seres resgatados, santos, felizes e imortais. O valor de cada pessoa é tão grande que o Pai ficará satisfeito com o preço pago. O próprio Cristo, ao ver os frutos de seu grande sacrifício, estará satisfeito. Que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal no YouTube ou Bom da Bíblia, se inscreva e ative o sininho das notificações. Se inscreva no canal no YouTube ou Bom da Bíblia,